O primeiro dia da 4ª edição do Festival de Estátuas Vivas em Santarém decorreu a 11 de agosto pelas 21h30 e contou com a participação de centenas de pessoas. As ruas do Centro Histórico encheram-se de vida numa noite em que estiveram presentes 20 estátuas, nomeadamente 16 artistas locais e 4 artistas profissionais da área, com personagens icónicos como a pintora, o fotógrafo, a partida e o toureiro. O festival que constitui um dos pontos altos de animação do Verão e de Santarém é considerado uma galeria de arte ao ar livre, na qual os participantes podem eleger a sua estátua favorita. Este ano, além das estátuas vivas com personagens da história, da arte e da cultura local, nacional e mundial, estão expostos sete campeões das edições anteriores numa espécie de Hall of Fame. Um evento organizado pelo município de Santarém em parceria com o Quideia. A iniciativa decorre até dia 13 de agosto e as entradas são livres.